Margarida Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Ela foi teimosa, não entrou Na minha foi brigar com a rosa e acabou sozinha Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Ela foi teimosa, não entrou Na minha foi brigar com a rosa e acabou sozinha Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Encontrei a Margarida Desconhada no salão Sempre foi a preferida Quando andou na minha mão Encontrei a Margarida Desconhada no salão